Salve rapaziada, o colecionador na área, a minha coleção, ela tá um nojo pai, e eu confesso pra vocês que tá dando trabalho, a luta aqui tá sendo constante pra tentar vencer, mas tá foda, eu passei veneno em tudo quanto é caixa, em tudo quanto é prateleira, em tudo quanto é canto de esqueminha suja, tem um bicho voando ali em algum lugar, e eu não consegui matar o excesso de cupim, é, os cupim tão me destruindo pai, e tem uns cupim, eu não sei se cupim voa, Alguém sabe me dizer se cupim voa? Que eu saiba que o cupim só vive madeira e come, agora não sei se ele voa, mas tá tendo uns bichos que tá na atmosfera do quarto aqui, e detalhe, eu não vejo esses bichos voando na atmosfera do quarto, mas eu vejo muitas asas desses bichos, e só pra você ter uma ideia aqui ó, cadê aqui ó, aqui ó, deixa eu ver aqui ó, tem dois aqui ó, agora eu achei dois ó, tão vendo? Olha ali ó, voando ali ó, tá vendo? Acho que não vão conseguir ver ó, ô rapaz mano, aqui ó, aqui ó, aqui ó, Mais próximo, aqui ó, tá vendo ali ó, eu não sei se vocês estão conseguindo ver ó, é caramba, tá ali ó, voando o bicho ali mano, mas o caralho mesmo, mas vamos lá, deixa os bichos, eu já vinha falando dos cupim e tal, né, dessa porta, bom, no momento eu não tô em condições ainda de trocar de porta né, mas, é, eita peste, acho que eu preciso trocar de porta, e olha só, a porta tá indo nas últimas, O que que foi feito nessa porta? Né, eu tirei a porta, né, há um tempo atrás, tudo certinho, ó, a porta de madeira boa né mano, só que os cupim lutou nela, e aí é foda mano, aí ela tá caindo em desgraça aqui, que tá saindo tudo, isso aqui era tudo madeira grossa ó, não tá sobrando nada mano, e aí o que que aconteceu? Tirei ela, taquei o anticupim nela todinha, né, em todas as brechas, todos os buracos, tudo certinho, pra que, e isolei com, com plástico né, e ficou ali uns 10 dias pra matar todos os bichos, né, sem poder entrar oxigênio, e o veneno, né, é, ficar firme e forte, mas aí cara, é, não adiantou foi que é nada, e aí ó, repara aqui ó, tá vendo aqui esse monte de asa, ô rapaz, acho que esses cupim voa fi, não é possível não mano, tem um monte de asinha dessa daí, sem falar as telhazinha de aranha né, que as telhazinha de aranha, as aranhas até bom, porque as aranhas elas comem os bichos né, então, a aranha vem administrando o rolê, deixa eu ver isso aqui ó, esse aqui não sai, esse aqui tá de boas, ó, aqui atrás ó, mano, mas tá um nojo mano, olha, deixa eu ver ó, viu? Ai caralho, mano, tá foda mano, o ruim de você ter uma coleção grande, aqui ó o bicho voando, aqui ó, ó, ali ó, viu? Aí ó o bicho voando ali ó, é cara, é disso que eu tô falando ó, o ruim de você ter uma coleção gigante, é o fator da limpeza, porque todo mundo acha, ou todo mundo só vê a glória, mas não vê a hora de limpar, e esses prejuízos minúsculos, que tá andando entre nós e a gente não vê, por isso eu peço pra você se inscrever no canal, deixar seu like, é pra me mostrar isso aqui ó, ô borracha, eu vou te mostrar aqui, mas é o seguinte, deixa o like aí pai, não esquece não, olha os perigos aqui ó, aqui é uma outra parte do quarto que o cupim começou a comer pai, olha o peste mano, e outra, já passei veneno em tudo pai, então aqui ó, sem falar que é poeira né, poeira aqui ó, o everdrive aqui ó, olha lá, é, poeira é foda mano, isso porque o quarto fica fechado, agora esse aqui, olha só, ó, olha, vou ver se eu consigo colocar pra cá, tá vendo? mano, isso aqui ó, é cupim pai, isso aqui ó, umas duas semanas aqui ó, 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 isso aqui não tinha mano, isso aqui puta que eu pariu mano, tão me destruindo mano, uns dias os caras, esses cupim vai entrar lá no meu quarto lá, vai pegar eu mano, é mano, tá foda mano, e detalhe, e eu tô com medo, e eu vou ter que comprar outro veneno, porque meu cupim acabou, meu mata ferro cupim acabou, eu comprei uma latinha de veneno também, porque eu tenho um item que é de madeira, esse acessório aqui é uma caixa de colocar cartucho de mega drive, né, e olha só, você acha que ela tá no veneno? Ela tá aqui ó, do lado, só que é o seguinte, esse outro item, eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz com a porta, só que esse aqui é o primeiro item da minha coleção, aí fala, carai colecionador, que item que é esse? Já tem vídeo dele falando no canal, tal, tudo certinho? Cara, eu tenho mais de 350 acessórios, tá? Toda essa coleção, ó, gigantesca, do outro lado, do outro lado, no teto também, esse aqui é o primeiro de todos, pai, esse aqui ó, é a primeira caixa de cartucho de mega drive, que meu pai fez pra mim quando meu pai era vivo, e ó, e os cupim ainda tão tentando comer, tá não? Tá não, vai sugerir, não, não, tá não, ó, repara que aqui ó, o cupim tava tentando comer essa caixa que meu pai fez, ó, tá vendo? E aí o que que eu fiz, ó, na época, né, essa daqui tá com a cor original que meu pai pintou, né, aí na época tava cheia de cupim, o que que eu fiz? Taquei o anticupim, tudo, e aí eu deixei uns 15 dias, eu não sei se eu deixei uns 15 dias ou mais, eu sei que eu peguei e larguei de canto, eu enchi de cupim e emplastifiquei, né, aí enfim, não tem como os cupim respirar, eles só vão respirar veneno, matei tudo os cupim, morreu tudo, essa foi a solução, eu fiz a mesma coisa que aquela porta, só que aquela porta tomou de umas dimensões gigantescas, né, porque é cupim demais, pai, o que que é esse negócio aqui, mano? O que é esse negócio aqui? O que é esse negócio aqui? O que é isso? Tá, teia de aranha invocada, hein, mano, olha, rapaz, olha! Mano, que tenso é você passar por isso, mano, e os cantinhos é foda, mano, porque quando eu comecei a limpar o Wii U ali, também tinha, e tipo, mano, não é da noite pro dia, mas sempre aparece, sempre cai um pouquinho, e não adianta você passar veneno em tudo, quando você tá com um quarto desse tamanho, mano, pra você tirar tudo isso aqui, e tacar veneno nisso tudo, é foda, o problema, mano, se os bichos comerem só a madeira e fazer sujeira, beleza, nós tá no lucro, o foda é se os bichos começarem a furar as caixas, começarem a comer as caixas, aí lascou, pai, aí é prejuízo mesmo, porque madeira por madeira é madeira, a madeira, ela fica aí, essa madeira já tá há sete anos aí, beleza, se ela aguentar mais cinco, mais dois, ou mais um ano, mais seis meses, eu tô no lucro, pai! Agora, se quebrar uma caixa velha dessa de 30 anos aí, que não acha mais, e a caixa é mais cara que todas essas madeiras juntas, aí é prejuízo, aí a minha vida fica em perigo, mano, vocês já passaram por uma dificuldade dessa, um monte de bichinho te atacando, cupim, põe a sua opinião no comentário, como foi que você resolveu, qual é a marca do esqueminha sujo que você usou pra detetizar aí, e, mano, eu sei que eu vou ter que tirar uma maratonada, vou fazer uma maratonada tirando todos os índices, passando envenenando em todos os negócios, pra ver se dá uma diminuída, porque tá foda, mano, o negócio é tenso, né? Quero que você ponha a sua opinião aí no comentário, se você já passou por isso, eu vou deixar dois vídeos aqui no canal, pra você ir assistindo, tá? Os vídeos que deram ruim, né, e deu bom também, a minha experiência também com o Turbo Game, foi bem legal, eu e a cadeira falando, e emoções fortes podemos sentir, beleza, galera? Se você assistiu até o final, põe a palavra-chave, cupim, no comentário, que eu vou deixar um like e um coraçãozinho, beleza? Tamo junto, Deus abençoe, últimos vídeos, cards na tela, não dá nada!